O juiz Valisneide Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu prorrogar até a próxima sexta-feira a prisão temporária dos quatro suspeitos de invadirem mais de mil celulares, incluindo o de autoridades. Os três homens e a mulher acusados pelo crime foram presos em operação da Polícia Federal na última terça-feira. No documento em que publica a decisão, o magistrado alega que, se fossem soltos agora, os investigados poderiam, em conjunto ou isoladamente, tentar eliminar provas. Entre os aparelhos hackeados estariam do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do presidente do Senado Davi Alcolumbre, do presidente do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, da Procuradora-Geral da República Raquel Dodi, além do líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hausmann e os ministros da Economia, Paulo Guedes e da Justiça, Sérgio Moro. Há ainda a possibilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal também terem sido alvos da invasão. A Polícia Federal não confirma nenhum hackeamento porque a investigação corre em sigilo. Em depoimento obtido pela TV Globo, Walter Delgatti Neto, suspeito de ser o hacker que invadiu os telefones, teria informado a PF que chegou aos arquivos do Telegram do procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dalaiol, por meio de agendas telefônicas de outras autoridades. Segundo as informações divulgadas pela emissora, o acusado também teria confirmado que repassou os materiais obtidos ao jornalista Glenn Greenwald. Além disso, teria dito que o contato com o fundador do site The Intercept Brasil foi intermediado pela ex-deputada Manuela Dávila e que não recebeu dinheiro pelo material, nem editou os conteúdos a que teve acesso. Em nota publicada nas redes sociais, Manuela Dávila afirmou que teve o celular invadido e que uma pessoa não identificada queria divulgar o material por ele coletado para o bem do país. Mesmo diante da invasão, a política confirmou o repasse do contato de Glenn Greenwald. Ressaltou, no entanto, que desconhece a identidade de quem teria invadido o seu celular. Reportagem, Paulo Henrique Gomes E agora eu me despeço pedindo para que você deixe o seu like, curta a nossa página, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que entrar um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!